Vai, glamourosa, cruzes pressos no ombrinho Lance ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Vai, glamourosa, cruzes pressos no ombrinho Lance ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só o tapinha Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Em seu cabelo vou tocar, sua boca vou beijar Tô visando tua budinha, maluquinho pra apertar Em seu cabelo vou tocar, sua boca vou beijar Tô visando tua budinha, maluquinho pra apertar Vai, glamourosa, cruzes pressos no ombrinho Lance ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Vai, glamourosa, cruzes pressos no ombrinho Vai, glamourosa, cruzes pressos no ombrinho Vai, glamourosa, cruzes pressos no ombrinho Lance ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha Dá uma quebradinha E sobe devagar, se te bata maluquinha O tabi eu vou te dar porque